A feira mais gostosa do Brasil tá pegada, a feira do queijo de Cachoeirinha, Pernambuco. Amanhã de quinta, hoje 21 de julho, o tempo tá de céu fechado e por aqui tá chuviscando. Vamos fazer a tomada de preços, pessoal? Aqui a gente tem um queijo de coalho. O patrão tá comprando o queijinho, né, patrão? Comprando o queijinho, bom dia, meu amigo. Qual é a média de preço? Tá de vinte e quatro, vinte e cinco. O queijo deu uma subida aqui em Cachoeirinha. A subida, engrossou um pouco, né, meu amigo? Foi depois do São João, né? Depois do São João. Comprou umas pecinhas pra levar pra São Paulo amanhã. O professor vai viajar pra São Paulo. Se Deus quiser. E já comprou um queijinho? Já que já. Comprou até de manteiga, foi? Manteiga, burra, rapa, tudo vai. Você mora em que lugar lá em São Paulo? Moro em Guarulhos. Guarulhos. Um abraço pessoal de lá, né? Obrigado. Opa, chega lá, os amigos lá que assistem o programa que a gente assiste. Uma boa viagem. Obrigado, meu amigo. O seu nome, patrão? Irineu. Irineu, é um prazer, viu? Tá bom, obrigada. A gente tá direto de Cachoeirinha, Feira do Queijo. Por aqui a gente tem um queijo de coalho, pessoal. Sabe quanto hoje, patrão? O patrão tá só dando uma olhada? A partir de quando hoje o queijo? Bom dia. Bom dia. Manteiga 17, a pecinha 500 gramas. Também tem o coalho, 25 reais o quilo. 25 reais? Isso, 25. Deu uma subidinha. Deu. Deu uma reagida. A gente trabalha com manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa pura, caseira, 22 reais. O litro? O litro. Aí tem essa aqui de 250, 7 reais. Tem até pimenta, hein? Isso, a pimenta de cheiro aqui tá 4 reais. E que produto é esse? Isso aqui é a banha de coco. Ah, pra frituras. Isso. Tá chegando aqui a manteiguinha, viu? Opa, dá de quanta manteiga? A manteiga tá de 9 reais. E a banha de coco? Banha, 10 reais. 9, 8, 1, 43, 13, 5, 5. 81, é o DDB. É 8, 1. Fala direto. Jeane. Aqui compra a quantidade e tem desconto, Jeane? Tem, tem. A gente conversa. Tá bom? E a clientela, né? Como é que tá a feira do queijo? Tá bom. 25, 23. 25, 23. É o preço, né? É o preço mesmo. Vamos subir no queijo. Pode falar um pouquinho aí. Opa, pode falar, senhora. Oi, Orlando. A mãe tá aqui na feira do queijo, em Cachoeirinha, e vim comprar manteiga, pra viajar. O mês que vem a mãe viaja. Tá, Orlando? Tá, filho? A mãe te ama. Dá um beijo na Patrícia, no Braia. Dá um beijo no Nilton, na Cátia, no Marcelo. Em Gilson, na Andréia. E o mês que vem a mãe tá chegando. A mãe te ama, querido. Tchau, querido. Tá todo mundo com saudade, né? Sim, todo mundo com saudade da mamãe. Mas eu tô chegando. A mãe te ama. A mãe ama a todos. Boa viagem. Obrigada. A gente tá direto de Cachoeirinha, feira do queijo. E por aqui a gente tem um queijo. Tá de quanto, moral? O seu queijo? Bom dia. Não é beijo não. Tá 25. 25? É. Quer deixar telefone em contato de ordem? Não, não, não. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Procurar por? Daniel mesmo. Tem ajeitado, Daniel? Pra quem cobra quantidade? Dependo. O chorinho é pequeno, né? É. Mas sempre tem a conversa. Sempre tem a conversa. Muito grato pela atenção, viu? Valeu, valeu. Tá de quanto aqui o seu queijo, patrão? Eu tô pedindo a 25, meu amigo. 25? Sim. E um só assim é 26. É um queijo caseiro, né? É. O senhor traz de onde, patrão? Ali do Sinti Neto, município de Cachoeirinha. Aí pertinho, né? É 5 quilômetros. Pertinho daqui. Quem quiser comprar, o senhor tem telefone de contato? Tenho. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Mas o povo pega direto lá em casa, graças a Deus. O seu queijo não dá pra quem quer, né? Dá, não. Graças a Deus, é uma prova que é boa, né? É. Se Deus quiser, o povo gosta. O seu nome mesmo? Valdeci Ribeiro. Valdeci. Um prazer, viu, Valdeci. Obrigado. Tudo de bom. Tá chegando queijo por aqui, gente. E vamos girando. A gente tá direto de Cachoeirinha, feira do queijo. Senta o dedo no like. A partir de quanto é o seu queijo, patrão? Oi. Qual é a média de preço? É 25. 25? É, 25. É um queijo da sua fabricação. É, 25. É um queijo testado, né? Testado mesmo, queijo bom. O senhor traz aqui de onde, hein? Lá daqui de São Bento. É pertinho, né? É pertinho. Quer deixar o telefone em contato, patrão? Não. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. E qual o seu nome? É, Arnaldo. Arnaldo. Aqui. Obrigado, hein? É, não. É, não. É, não. E vamos girando. Aqui em Cachoeirinha, pessoal. A gente tem não apenas queijo de coalho, hein? Temos produtos diferenciados aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente tem queijo de manteiga, né? Qual é a média do preço do queijo de manteiga, patrão? 35. O quilo. O quilo é 35. O senhor quer deixar o telefone em contato? Não tem não. Contato não. Contato é assim mesmo. Chegou aqui, vendeu e pronto. Tem que vir à feira, né, patrão? É. É no cara a crachá. Obrigado pela atenção. 35 não tem não, hein? Já tá vendido isso aí. Já tá tudo vendido, né? É. Tudo vendido aqui, pessoal. 35. E vamos girando. Aqui também a gente tem a manteiga de garrafa. É deliciosa pra uma carne de sol. Aliás, tem muitas finalidades a manteiga de garrafa, né? Pra assar uma carninha de sol, assar um ovinho, pra ficar saboroso, é a manteiga de garrafa. A partir de quanto, hein? Essa daqui tá a R$ 5,50. A R$ 10,00 já de meio litro. A de litro já acabou, mas tava a R$ 17,00. Deu docinho de goiaba a R$ 4,00. Docinho de jaca a R$ 4,00 também. Deu doce de leite com coco a R$ 6,00. Doce de leite com goiaba a R$ 6,00. E doce de leite com castanha a R$ 6,00. O salaminho a R$ 16,00 e o quilo da charca a R$ 24,00. O telefone de contato? É o 081-9959-8085. Pra quem compra a quantidade? A gente ajeita o preço. Dependendo da quantidade. A depender da cidade, do estado? A gente manda pra todo o Brasil. Agora só em grosso. Porque não compensa o frete mandar só uma manteiga. Que aí o pessoal liga perguntando. Aí não tem como. Só em grosso. Isso é uma certa quantidade. É. Pra o frete ficar barato. Pra a mercadoria compensar. Pra quem vai vender lá. E a forma de pagamento? Como é que se dá? A gente entrega na transportadora. Tira o código de rastreio. Entrega pro cliente. E ele faz o pix na hora. Entendeu? Quem quiser comprar é só falar? Só falar contato comigo. Com o Alisson. Que a gente manda. Isso a gente. E o Alisson falou que tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Eu também trabalho com linguiça caseira de bode, chá, carne de sol. Trabalho com buchada a vaco, sarapatel a vaco. Só é ligar e eu mando o catálogo dos produtos. Gol, chegou. Chegou. Obrigado. Nada. A gente tá direto de Cachoeirinha. Aqui é a terra do queijo, pessoal. E aqui a gente tem o queijo de manteiga. Tem até a raspa do tacho, né? Bom dia. Também. Bom dia. Aqui é uma delícia. Muito bom. Sabe em quanto a barrinha? A barrinha é a 16. É 500 gramas, né? Às vezes passa um pouquinho, às vezes falta, né? Então é meio que a olho. É feito na olho, né? É a olho, é. O cliente chegou, nós ajeitamos, né? E aqui tá de quanto? É o mesmo preço. E na barra? Na barra, o cliente quando chega é que a gente faz o preço. Passa o telefone em contato. Lá é 87. É 999-40-48-38. Você só trabalha com queijo de manteiga? Só o queijo de manteiga. Fala direto com a... Vanda. Obrigado aí. Obrigada. Aqui, pessoal. Olha o queijo. E o patrão tá dando aqui uma referência, né? É, o queijo dela é muito bom. A gente compra ela sempre aqui, é bem assim. Você vem de que município? Da Intamandaré, litoral. Aqui, litoral, é? No litoral, é. Sempre compra o queijo dela? Sempre compramos o queijo dela aqui e o queijo dela tem referência. O pessoal do Intamandaré gosta? Gosta, tranquilo. Você tem o que lá em Intamandaré? A casa do queijo é nossa lá no centro do Intamandaré. Ah, qual o nome da casa do queijo? É esse o nome, casa do queijo. Casa do queijo. No centro do Intamandaré. Se o Intamandaré for tomar um banho de praia... Aí vai pra casa do queijo, comprar o queijo e tomar banho de praia. Queijo direto de Cachoeirinha. De Cachoeirinha. É uma delícia, né? Com certeza. Qual o seu nome, patrão? Meu nome é Inaldo, conhecido lá por irmão Nené. Abraço e Deus abençoe lá, viu? Da mesma forma. Tenha um bom dia. A gente tá direto de Cachoeirinha, terra do Coriaço. E tome queijo, pessoal. Olha lá. É, eu só compro queijo aqui, ó. Olha onde eu compro queijo, pessoal. Pessoal, tá negociando aqui, né? E vamos girando. Aqui a gente tem produtos diferenciados, pessoal. Deixa eu conversar aqui com o pessoal. Aqui nós temos doces. Olha a variedade, pessoal. Eu acho que aqui é melaço, hein? O pessoal tá atendendo aqui a clientela, né? Deixa eu só pedir o telefone de contato da Assunção, gente. Telefone de contato, Assunção. Bom dia. Bom dia. É 87-981-42-3232. É o Zap, né? É o Zap. A gente manda, viu? Pode falar comigo que o Zap tem. Ah, revenda. Pra atacar, tem. Obrigado, viu? Aqui, gente. Olha os produtos da Assunção. E quem quiser comprar, pode entrar em contato. A gente tá direto de Cachoeirinha. E tem mais produtos diferenciados aqui, né? Olha que variedade de linguiças. Aqui a variedade é grande, né, patrão? É isso aí. A gente trabalha com seis sabores diferentes. A gente trabalha a partir de 20 reais o quilo. Quais são os sabores? Os sabores são bode, bota com queijo, bode apimentado, charque, charque com queijo, carne só com queijo. Telefone de contato, hein? Telefone de contato, 81DDD, 9 na frente, 9974-7752. Fala com o Eduardo. Além de linguiça, Eduardo, você trabalha com outro produto, não? Trabalho com buchada e sarapatel. A média de preço? Sarapatel, 19 e buchada, 25. E esse telefone é o Zap? É o WhatsApp, ligação direta, pode entrar em contato comigo de todo jeito. Se o camarada quiser um catálogo dos produtos, pode entrar em contato. Pode entrar em contato também, a gente conversa, dependendo do estado, a gente ainda consegue mandar. Pode entregar, dependendo do estado, São Paulo, por exemplo. São Paulo é complicado, mas ainda consigo um jeito, ainda. Qual estado a mais? Mas aqui é um... Os vizinhos, né? Alagoas, Ceará, Paraíba. Os estados mais vizinhos, que é mais próximo, mais fácil de mandar. Bom, quem quiser comprar, pode entrar em contato. Pode entrar em contato comigo. Um ajeitadozinho para quem compra. Tem, 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 tem. A gente só não pode perder o cliente. Esse é o Eduardo, pessoal. Linguiça, buchada, até sarapatel, viu? Obrigado aí, Eduardo. A gente está direto de Cachoeirinha e Tome Queijo. A variedade de queijo aqui. Vou te contar, aqui são os kits, né, patrão? É, o kit de queijo. Sucesso, né? Tem com queijo do reino, com pimenta, defumado, com orégano. Tem até com parmesão também, ó. Uhum. Olha, e aqui é o quatro queijos, né? É o napolitano. Certo. Está saindo por quanto, padrão? Napolitano está vinte e oito. E tem aqui o de manteiga. Queijo de manteiga, bom aí. Ah. Está de trinta e dois o quilo. O quilo. Queijo do reino. Aqui tem um recheado, né? Recheado com salame, mussarela, queijo do reino e parmesão. E o provolone? Provolone temperado. Eu também tenho defumado, é porque eu já acabo, já. Mas tem de todos que... Esse... Olha aqui, olha o cartaz aqui, pessoal. Tem um bocado de produtos, né, patrão? Tudo nós vendemos. Faça o telefone de contato. É 87-9183-7993. Aqui compra a quantidade, Júnior. Tem, nós temos um ajeitado aí, nessa rede. Pode entrar em contato. Pode. E, gente... Olha queijo diferenciado. Vamos lá embaixo, o maior do queijo. E senta o dedo no like aí, viu, Júnior? Obrigado aí. Senta o dedo no like. A gente tá direto de Cachoeirinha, pessoal. Aqui também tem a banca do William. Eu acho que o William deu uma saídinha, né? Mas aqui tem uma variedade grande, pessoal. Até farofa. Olha só. A gente tem o queijo de coalho defumado, né? Queijo de manteiga e também tem o mussarela, que é um sucesso. Hoje mesmo eu comprei o queijo de mussarela aqui. Passa o telefone de contato, por gentileza. 87-991-9353-40. Pode ligar. Se o camarada precisar de um catálogo, gente... Olha, a variedade é grande. Cachoeirinha é a terra do queijo, né, patrão? Isso. E o senhor já comprou, vendeu? Não, eu vi só uma olhada. Tá só dando uma olhada. Isso. Isso é daqui mesmo, não? Rio de Janeiro. Eita, viu? Lá do Rio de Janeiro. Isso. O que você tá achando da feira do queijo? É muito boa. Lá do Rio de Janeiro, tem alguma feira parecida com essa, não? Não, tem só a feira de São Cristóvão, mas não... Não é só queijo, não, né? Não tem queijo assim, não. Agora aqui o cara fica até na dúvida, né, em relação à compra do queijo. É muito queijo, não é? Isso. Vamos dar um abraço lá ao pessoal do Rio. Quem é que ficou por lá? Valeu. Lá é muita gente também. Então, galera, o senhor viu passear, foi? Foi. Retorna quando para o Rio? Domingo. Eita, rapaz. Tá pertinho, né? Vai levar um queijinho lá para a galera? Vou levar uns 10. Deus abençoe, boa viagem, viu? Nada, obrigado a você. A gente tá direto de cachoeirinha, vai metendo o dedo no like, pessoal. Amanhã tá um pouco, eu diria, chuvosa. Olha o tempo aqui, ó. E aqui a gente tem doces. É pra adocicar a vida. É importante adocicar a vida, né, patrão? Exatamente, é muito bom. Chega de amargura, né? Chega de amargura e senta o dedo no like. E eu te assisto lá do Paraná. É mesmo? Eu vim do Paraná, vim comprar queijo aqui, aí a gente tá voltando. Aí eu vejo você, assisto lá, você de lá. O que o senhor tá achando da feira do queijo? Eu já comprei. Eu queria aquele queijo cabacinha, que é branco, né, mas não tinha, só conseguiu defumado. Eita, o senhor procurou e não encontrou? Quatro horas da manhã não tinha mais. Chegou às quatro da matinha, né? Na chuva, aí não tinha. E a feira aqui começa às duas, né? Exatamente. Aí a gente agora tá indo voltar pro Paraná, se Deus quiser levar. Vai ficar quando? Domingo, é, no dia 31. Boa viagem, viu? Né? E aí eu conheço o Ricardo, conheço um monte de gente aí, através do seu canal. Que bom, rapaz. Deus abençoe. É isso aí, Campos. Aí eu falei com a Socorro agora, eu falei Campos já passou aquela. Ainda não, ele tá na feira do queijo. Olha só. Aí ele tá lá. Valeu, Campos. Tudo bom. E vamos falar desses produtos deliciosos, né, Padrão? Bom dia a todos, né? Nós estamos aí com, nós temos os doces em Caldas, né? Goiaba, mamão e jaca. São 700 ml cada pote e muito saboroso. Aqui é em Caldas, né? É, em Caldas. Certo. E o valor de 13 reais o pote. Tá aumentando pra semana, mas a semana ainda fica a 13 reais. E as barrinhas? As barrinhas são de 200 gramas, são 10 sabores diferentes, né? E o valor de 3 reais pra revenda, né? Comprando por unidade fica um pouquinho mais caro, mas a gente sempre ajeita pra agradar o freguês. Tem o chorinho, né? Com certeza, com certeza. Aqui também tem a Shark. É, tá acabando, mas ainda tem um pouquinho de Shark aí, né? A Sharkzinha do Ceridol, o pessoal gosta muito de comprar pra botar no feijão. Muito boa. É, 250 gramas, fica aí por 6,50. Olha, e a linguiça? Linguiça, porco, bode, Shark, porco com pimenta, Shark com pimenta ou bode com pimenta. É, o quilo tá a 21 reais. Pra quem compra no atacado? Tem um agente... A gente ajuda, a gente ajuda, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa do comprador e a gente precisa que ele também revende e ganhe o seu. Então a gente tá sempre ajeitando. O telefone e contato, hein? Oito, sete, nove, nove, um, oito, sete, quatro, oito, oito, dois. Fala direto. Ricardo. Obrigado pela atenção, viu, seu Ricardo? Obrigado, obrigado. E assim, como você tem visto aí, o pessoal tem aparecido pra cumprimentá-lo, pra poder te dar os parabéns pelo seu trabalho. Eu parabenizo você e tem ajudado muita gente aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, abençoe você também. Tá aqui, pessoal. Essa é a feira do queijo, a feira mais gostosa do Brasil, de Cachoeirinha, Campo Sales, para a rede social. A gente se inscreva no canal, plantão de notícias com Campo Sales e senta o dedo no like, Brasil.